São os últimos momentos, momento de acabamento, tá aí a fachada, olha só que pele em vidro lindona. Esse aqui é o San Marco da ERS Empreendimentos Imobiliários. São as últimas unidades à venda, então ainda com preço especial. Tem dois apartamentos imobiliados decorados prontinhos, pra você conferir como é que ficam os ambientes, um apartamento amplo, cada apartamento com três suítes, e olha, ainda tem uma cobertura à venda, duplex, com piscina, quatro suítes. Então venha conferir aqui no Centro de Balneário Camboriú, o San Marco da ERS. Entrada e saldem até 80 vezes direto com a construtora. O telefone é 4733662788 e o do plantão 9932-1215. Área de lazer completíssima, com piscina, academia, salão de festa, salão de jogos, tem de tudo, cinema, tudo imobiliado, decorado, alto padrão, responsabilidade da construtora. Então, ó, entrada e saldem até 80 vezes direto com a construtora, tá fácil, fácil. ERS apresentando o San Marco quase prontinho, venha conferir.